O projeto do Betis começou com o meu projeto de mestrado, quando descobri que as crianças com deficiências visuais não tinham o mesmo acesso e as mesmas oportunidades a aprender a literacia digital como os seus colegas. Então, na altura, o que decidimos fazer foi perceber como é que funciona a aprendizagem de programação e tornar estas coisas todas tangíveis e físicas, ou seja, deixam de ser virtuais, deixam de ser inacessíveis e passam a ser uma ferramenta tangível, física, acessível a todas as crianças. As crianças têm acesso a blocos que permitem programar, então, comportamentos de um robô. Estes blocos têm pistas táticas, têm relevo, têm cores diferentes. Cada uma destas pistas e destes relevos permite, então, identificar qual é que é a ação do bloco que depois se vai traduzir no comportamento do robô. O robô tem luzes, têm som e movimento e, portanto, as crianças conseguem perceber o que é que estão a programar, a sequência que fazem e o que é que isso significa no comportamento do robô. Este projeto está muito focado em reduzir as desigualdades e trabalhar para os objetivos 4 de melhoria da educação e o objetivo 10 de reduzir as igualdades entre as crianças com e sem docências visuais. A propriedade industrial e a nomeação para o Prémio de Jovens Inventores do Instituto Europeu de Patentes trouxe bastante visibilidade ao nosso projeto, o que nos permitiu chegar a mais famílias, chegar a mais escolas e também a outras pessoas interessadas em colaborar conosco, que torna a nossa equipa multidisciplinar e ainda mais forte para conseguirmos desenvolver para quem realmente vai utilizar e vai precisar deste nosso projeto e deste nosso produto. Portanto, conseguimos ficar mais perto da nossa comunidade e fortalecer a nossa equipa.